Pessoal, você sabe onde eu estou? Estou na ilha das Canárias. Sabe por que tem esse nome? Na sua descoberta, viram que aqui existiam muitos... Exatamente, não é isso não. Existiam muitos cães. Por quê? Lá no século I d.C., a pessoa que descobriu todo esse arquipélago era chamado de Plínio, o Velho. Ele fez uma expedição. E esse é remoto arquipélago, podemos dizer assim. E ele voltou impressionado com o número de cães selvagens que aqui habitavam. Assim nasceu o nome Canárias, por quê? Ele vem proveniente do termo de latim cães, que é canes, né? Eu estou agora, nesse exato momento, na ilha de Tenerife, que tem origem vulcânica, como as demais ilhas aqui desse arquipélago. Aproximadamente 25 milhões de anos, uma série de erupções de lava do fundo do mar fez com que o magma dentro da Terra subisse acima do nível do mar, dando origem a sete novas ilhas. E a vários quilômetros da costa da África Ocidental. As ilhas Canárias acabavam de nascer. E elas hoje, elas são lideradas, né, pelo país Espanha. A origem de Tenerife e o resto do arquipélago como conhecemos hoje foi um processo lento e contínuo. A ilha mais antiga são Lanzarote e Forteventura, seguida por Gran Canária, Tenerife e Lagomera. Enquanto as ilhas mais jovens são La Palma e El Riejo. Esta última tem pouco mais de um milhão de anos, mas mesmo assim ela é uma das mais jovens. E aqui é um local extremamente gostoso para você poder fazer o turismo, conhecer essa particularidade dessa região aqui do planeta. E é bacana porque as praias aqui, como tem origens vulcânicas, dá uma olhada qual é a cor da areia. Totalmente preta, olha que interessante. Totalmente preta, uma areia vulcânica. O Lago Martianês é um complexo de piscinas ao ar livre, está aqui atrás de mim, localizado aqui no Porto de la Cruz. Ele tem uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. Ele está centrado em torno de um lago artificial. Esse lago aqui, ele inclui várias ilhas, jardins, restaurantes, bares e também esplanadas. Os primeiros turistas que visitaram esse local aqui foi no final do século XIX e início do século XX. E depois foi construído todo esse complexo aqui em cima dos lagos naturais que já existiam aqui nesse local. E aqui tem uma boa estrutura para a parte de hotéis, restaurantes, bastante lojas. Inclusive, algo interessante aqui que você pode comprar magma para que você possa levar de recordação. Conheça aqui o arquipélago das Ilhas das Canárias, um local extremamente gostoso para fazer turismo e também para poder conhecer.